Olá meus amigos que Deus abençoe você nesse dia grandiosamente hoje eu tô aqui molhando esse lindo jardim tá o sol tá muito intenso ele foi ele foi feita manutenção semana essa semana né e eu cortei toda a grama fiz uma poda da exória pode ela até o talo ali ó para que ela nasça novas plantas das assim um visual diferente no jardim esse aqui é o lindo jardim que Deus preparou que os irmãos que nós que servimos a Deus pela misericórdia de Deus nós servimos a ele pela vida ou pela morte e a gente tem um prazer de cuidar das coisas do nosso pai mesmo a gente fraquinho não consegue atingir uma certa porcentagem mas o senhor completa a porcentagem que ele permite que a gente seja útil diante da vossa presença então a gente colocamos essas pedras aqui em volta plantamos toda essa grama e arrancamos ela e plantamos novamente e ela já tá bonita né aí aqui nós colocamos uma mais uma muda de prato de elefante que agora tá daqui que tá aqui no vaso uma planta muito bonita é uma planta que ela gosta muito de só bastante só essa planta aqui ela gosta de só direto ela é chamada de belcarnia é cruvato e a mesma essa plantinha que você tá vendo ali essa plantinha que você tá vendo aqui entendeu entendeu e ela vai desenvolver vai ficar igual aquela ali já coloquei ela pequena porque eu quero que ver eu quero o desenvolvimento dela por isso que eu fiz ela ali essas pedra o nosso caro amigo irmãos que tu nos ajudou a fazer esse desenho lindo e maravilhoso né da do desenho em volta e essa siga tá aqui ela tava aqui no meio aí eu tirei ela para poder dar um aspecto tão bem diferente no jardim para nós ver o gramado né para gente ver o gramado a decorar o jardim que tava precisando tá aqui nós temos também no buchinho aqui um buchinho também que nós podamos né podamos ele que o redondo esse aqui também é comprando eles assim ele com essa forma aqui cortado né então ele foi feito dessa maneira ali era para ter mais uma curvinha e no fim não foi feita a curva mas tá ótimo desse jeito assim tá bom esse aqui foi feito também a mesma coisa essa aqui nós tiramos também excesso de folha também da cica revoluta é uma planta de sol e também ela requer muito cuidado e a planta ela ela requer que você lave as folhas dela não molhar somente raiz tá ela gosta que você você lava bastante as folhas dela para tirar a poeira tirar o pó e a planta respira melhor entendeu essa aqui também a amareira de jardim conhecido como fênix também eu lavo a folha dela tira todo o pó dela para ficar bem verdinho e ela respira melhor né também que a poeira o pó tudo atrapalha no desenvolvimento toda a planta pode observar as plantas da beira de estrada onde tem bastante solo né ela e ela fica murchinha e quando a chuva vem que limpa todas as folhas é você ver que a gente a diferença tá então esse esse aqui é o buchinho né esse aqui ó é a tamareira de jardim o apênix também nós deu uma boa lavada nela essa aqui é a cica revoluta também que a gente vemos uma rodada nela né tirou o excesso de folha né e e e aqui ó então são são três ficam enfim em fileira tá vendo não tem esse aqui fileira e aqui são os três buchinho também fileira e aqui também fileira tá bom e e aqui nós colocamos em volta com um pedrinha branca e aqui em volta da palmeira da outra perna e aqui é o jardim da cbb tá bom então forte abraço para todos vocês que deus abençoe todos vocês grandiosamente tá bom aqui nós temos aqui nós temos aqui nós temos aqui o nome delas essa aqui são a cica revoluta essa aqui são um buchinho essa aqui são a grama esmeralda e essa aqui são as patas de elefante grande a pata de elefante pequenininha que ela vai desenvolver muito bem essa aqui também é a é a fênica tamareira de jardim então aqui nós temos um dois três quatro tipos de planta cinco tipos de planta tá bom então tem um forte abraço para você fica com deus e que deus abençoe você grandiosamente deus abençoe você tem um forte abraço para você entender que